Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Itaú Unibanco, entrada gratuita no Museu de Futebol aqui em São Paulo e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota para o nosso canal, vamos a ela então. Público terá entrada gratuita no próximo fim de semana no Museu de Futebol para conferir a mostra contra ataque às mulheres do futebol. Entrada grátis nos dias 6 e 7 de julho de 2019 e a exposição são patrocinadas pelo Itaú Unibanco. Banco também leva a mostra, camisa autografada pelas jogadoras da seleção. Em clima de final de Mundial de Futebol Feminino, o Museu de Futebol, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e o Itaú Unibanco promovem no próximo fim de semana, 6 e 7 de julho, dois dias de entrada gratuita para o público. As datas coincidem com a semifinal e final da Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. O público terá a oportunidade de participar das atrações do museu e conhecer a exposição temporária contra ataque às mulheres do futebol, que conta a história do futebol feminino desde antes da proibição da prática do esporte pelas mulheres até a atual 8ª edição do Mundial em 2019. Patrocinador da exposição, o Itaú Unibanco promove o fim de semana de entrada gratuita no museu localizado no estádio do Pacaembu. Bastando ao visitante retirar o ingresso na bilheteria, além disso, nesses dias o banco leva para a exposição, em primeira mão, camisa autografada pelas jogadoras da seleção feminina, que voltaram há pouco da França. Como parte da programação cultural relacionada à mostra, o museu realiza no sábado, dia 6, às 10 horas da manhã, o debate Chegou a Vez das Mulheres no Futebol, que abordará as perspectivas para o futuro do futebol feminino após a grande repercussão alcançada em 2019. O evento conta com a curadora da exposição, pesquisadora e professora Silvana, a pesquisadora, professora e autora de livros sobre torcida feminina e futebol feminino, Soraya Barreto e a ex-jogadora e treinadora da seleção brasileira e atual técnica da equipe feminina do Santos, Tecna Emily Lima. A mediação é de Luciana Castro, jornalista especialista em futebol feminino e também a curadora da exposição Contra-Ataque às Mulheres do Futebol. O evento é gratuito no auditório do museu, não sendo necessária inscrição prévia. Quem for à exposição e quiser compartilhar sua experiência nas redes sociais, pode utilizar a hashtag Museu do Futebol e a hashtag Eu Torço Por Todas. Um convite para que os brasileiros torçam por todas as mulheres e todas as seleções. O serviço vai estar lá no museu, exposição Contra-Ataque às Mulheres do Futebol até 20 de outubro de 2019, terça, domingo, das 9 às 17, Visitação até às 18 horas, Museu de Futebol Praça Charles Miller, sem número São Paulo 15 reais o ingresso, meia entrada 7,50 Entrada gratuita às terças-feiras Clientes Itaú Unibanco, incluindo um acompanhante, pagam meia entrada Basta apresentar o cartão na bilheteria, o desconto não é acumulativo com outros descontos ou benefícios e é sujeito à disponibilidade Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no estádio Pacaembu Consulte o site museu-do-futebol.org.br Estacionamento Zona Azul 5 reais válido por 3 horas Tá aí então a nota para o nosso canal do Itaú Unibanco Referente a entradas gratuitas no dia 6 e 7 de julho no Museu do Futebol aqui em São Paulo Então se você quiser entrar gratuitamente nesses dois dias aí, no final de semana, será show de bola, né? Porque você viu, a entrada nos outros dias é 15 reais, com exceção de terças-feiras E se você for cliente Itaú Unibanco, tem promoção para você, conforme eu falei na nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco Tá aí para vocês passarem o final de semana aí, curtindo de boa, de graça Poder ir lá ver o museu, quem curte futebol é uma boa para vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo No quadro, as rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo, fique com Deus